A verdade saindo do poço é uma pintura de 1896 e é de autoria de Jean-Léon Jerome, escultor e pintor francês, e está ligada a uma parábola do século. Segundo essa parábola, em um belo dia, a verdade e a mentira se encontraram. E a mentira disse a verdade. Hoje está um dia lindo, maravilhoso, não está? A verdade deu um suspiro, olhou para o céu e concordou, pois o dia realmente estava maravilhoso. E elas começaram a passear, caminharam juntas por muito tempo, até que chegaram ao lado de um belo poço. A mentira então experimentou a água e falou para a verdade. A água está ótima, que tal tomarmos um banho? A verdade ficou um pouco desconfiada, mas resolveu testar a água e descobriu que realmente a água estava muito, muito convidativa. E então elas se despiram e começaram a tomar banho. De repente, sorrateiramente, a mentira saiu da água, vestiu as roupas da verdade e fugiu. A verdade, quando percebeu, saiu do poço furiosa e correu tentando encontrar a mentira e pegar as suas roupas de volta. E assim saiu, correndo, nua pelas ruas, e a verdade ia abrindo caminho entre as pessoas que desviavam o olhar com desprezo, com raiva, com vergonha. E a pobre verdade, depois de muito correr, de muito procurar em vão por suas roupas, voltou ao poço nua e desapareceu para sempre, escondendo em suas águas a sua vergonha. E desde então, a mentira vive viajando ao redor do mundo, vestida com as roupas da verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque percebeu que o mundo não tem nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Mas existe um outro final dessa parábola, que diz o seguinte, A verdade, quando voltou ao poço, recusou-se a vestir-se com as roupas da mentira. E por não ter do que se envergonhar, a verdade saiu nua a caminhar pelas ruas e vilas. E é por isso que, desde então, aos olhos de muita gente, é muito mais fácil aceitar a mentira com as roupas da verdade, do que a verdade nua e crua. Qual final você prefere?